A Operação Tapa Buracos, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, chegou ao Conjunto Hélio Queiroz e segue para os bairros de Nis Silva e Residencial Vila Paraíso. A ação de reparação do asfalto deteriorado já passou pela Vilaria Sabiá e Castelo Branco. As equipes atuam em ruas e avenidas mais prejudicadas pelos buracos durante o período chuvoso. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Operação Tapa Buracos é um serviço de extrema importância que se procura manter mesmo durante o inverno. Quando as chuvas dão uma trégua, os trabalhos retornam.